Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, estou aqui no Ikea, no Centro Comercial La Gávea. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é o Ikea aqui na Espanha. Vem comigo! Mas antes de dar início nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Gente, olha como é gigante esse Ikea aqui do Centro Comercial La Gávea. E esse Shopping La Gávea fica lá. Ele é muito grande. Ele é um dos maiores shoppings aqui de Madrid. Tem Zara, tem um monte de loja. Mas hoje o nosso foco vai ser o Ikea. Dá oi aqui, né? Oi! Oi! Gente, olha que legal. Aqui tem os cardápios e tem um ucraniano, né? Eu acho que é isso. Não é? Tem. Ucraniano, não é? Mediterrâneo. Sério? Essa bandeira não é da Ucrânia? Não, é da Ucrânia. É o quê, né? Suécia. 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 Tem um menu aqui de alimentação. Olha que legal. Enfim, não sei. Vamos? Aqui embaixo. Não sei se é aqui embaixo ou é isso. Aqui embaixo tem prato. Olha os grinquedos. Tem o carrinho de criança. Não, os dois podem deixar aí. Não, o carrinho não é boa. Vindo todo gostinho. Olha que legal, gente. A assadeira é o que eu queria uma de pizza. Eu queria uma de pizza, ó. Essa assadeira é R$9,99. Queria uma de pizza. Ah, peraí. Ah, não. Mas tá aqui. Vou levar essa assadeira. Será que é essa de pizza? Hum, sim. R$9,99. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Joguinho americano, R$ 5,99. As xícaras, R$ 3,99. Olha que bonitinha essa aqui. Não tem várias. Bom, nós vamos escolher uma xícara, uma caneca. Eu acho que essa é a caneca, é isso mesmo. Dan, que cor você quer? Essa caneca está R$ 2,49. Não tem azul, filho. E essas? Cinza e preto. E essa? Essa pode? Cinza. E você a branca, Lê, pode ser? Pode. Eu tenho uma pra mim lá. Pronto. Pode ser. Aqui é igual ao do Miguel. Ah, é? E eu que é melhor. Olha onde está vendo isso. Aí, ó. Igual ao do Miguel. Essa gente, tem aquela lá. Você quer comprar igual? Aqui é a mesma coisa. É, a gente vai comprar essa. É só R$ 1,49, tá vendo? Olha, eu posso comprar pra mim. Você quer igual? R$ 1,49. E olha que legal. Tem várias cores, gente. Tem branca. Tem azul escuro. Tem esse azul mais claro. R$ 1,49. E é tão grande que tem almofada. Olha lá o bem com a almofada. Tem travesseiro. As taças. Seis taças. Não tem o valor. Mas, ó. Seis taças de vino. Por R$ 6,99. Olha essa taça. Que coisa mais linda. É de cerveja. R$ 2,99, ó. Esse também é de cerveja. R$ 1,99. Acho que é pra água mesmo. Pra água. Mãe, copo. É, o Dan tem razão também. Aqui é forminha, né? É, legal. A vó gostaria disso. Vamos pôr copo. Não. Esses daí não. Fino. Esses copos. R$ 3,99. Esses copos. Não, pensei nos copos mais resistentes. Sim. Olha esse. Olha esse. De drink. Essa taça é de drink. R$ 4,99,6. Que linda. De coquetel, né, Anjo? Acho que são seis também por R$ 2,99. É isso? R$ 24. Acho que são R$ 24 por R$ 2,99. Olha essa caneca. Olha isso aqui. Não mexe, queridinha. Muito bem. Olha a variedade de almofadas. Olha que linda. Aqui se chama funda. É, que são capas, né? R$ 9,99. Funda de sofá, funda de almofada. Olha que linda essa bordada. E só almofada tá R$ 7,99. A funda, que é a capa, R$ 9,99. Aqui são os lençóis de casal. O preço dos lençóis de casais tem uma variedade enorme também. Vamos. Quantidade imensa. R$ 3,99, gente. Olha que legal. Uma quantidade imensa de almofadas. Olha isso. Que legal, gente. R$ 360 aqui no IKEA. Mais almofada. Ah, agora sim. Isso mesmo. Ah, exatamente isso. Igual, né? Igualzinho. É a unidade? Quatro unidades. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, tá. Seis unidades. Deve ser esse, né? Seis unidades. Seis unidades de copo, R$ 4,99. Esses copos são ótimos e são super resistentes. E nós vamos levar isso daqui, ó. Não tá passando? Sete unidades de copo, tá certo. Então vamos. Eu não sei vocês, mas eu piro nessas coisas de casa. Eu tenho vontade de levar tudo, tudo que eu vejo. Gente, olha isso daqui. Olha esse conjunto aqui. R$ 12,99. Um monte de pratinho. Olha cada coisa mais linda que tem aqui. Essa garrafa. Pra colocar suco, água. Tem muita coisa. Olha que linda essa cor. Maravilhosa, né? Olha que coisa linda aqui. Vamos lá. Uma coisa mais linda que a outra. E eles deixam montado, assim, alguns espaços montados. As facas. Jogo de faca, ó. Esse é o jogo de três facas. R$ 39,00. Esse de baixo de cerâmica, R$ 30,00. Tem panela também. Agora nós subimos aqui na parte superior. E eu vou mostrar pra vocês. Olha, copinho plástico pra neném. R$ 2,49. É R$ 2,99. Aqui eu acho que é pra neném também. Nossa. É pra criança. Me mostra. Olha quantos ursinhos. Olha que lindo, Lê. Ursinho pra montar o quartinho do neném. Né? Isso aqui. Vem da cozinha de brinquedo. Vem. Aqui é uma parte mais infantil. Aqui tem bercinho. Tem umas coisas de neném. As caminhas de neném. Olha que legal. O neném e o macaquinho. Que lindo. Só parte de neném aqui. Tem uma casinha, vi. Olha o peru. Cabelo da mãe. Aqui também tem armários. O seu armário. R$ 1,395. Tem muita coisa aqui, gente. Olha esse. Aqui só uma parte de armário. Armário, armário. Armário, 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 armário. Aqui eles passam o... O que você quer. É, o que você quer, né? Você procura armário. Você vai clicando onde você quer aqui. Vai escolhendo. Tudo que tem na loja. Olha que legal. Aí você escolhe. Vê o lugar que tá. E eu me perdi. Não. Eles estão lá. Aqui são aqueles... Ah, esqueci o nome. Nicho. A gente botou a jacatirica no armário, mãe. Aqui é uma parte só de sofá, gente. Um monte de sofá, ó. Sofá, sofá, sofá. Vocês dois vão dando uma segurada. Mãe, eu botei a jacatirica no armário. Sofá, aqui são os ambientes. As poltronas. Cadeira, R$ 59,00. As poltronas, uma base de 200, 300 euros. Olha esse ambiente, que bonito, galera, né? Sim. Aí tem o preço de tudo. Anja, eu vou amarrar o tênis da Lê, peraí. Aqui eu vou segurar a câmera. Como vocês estão? Coloca um anime aí, coloca um pênis. Amarrando o tênis. Ah, aqui outro ambiente. Olha que lindo. Olha que lindo. Aqui também é outro ambiente com os rosas, os pratos rosas, Lê. Enfim, tem em cima, tem embaixo, agora não achamos o que a gente queria. As plantas artificiais. Aqui eles gostam muito de plantinhas artificiais, assim. E ali, gente, é um restaurante. É enorme. E tem muita coisa gostosa também. A gente vai ver se a gente janta aqui. Aqui também é uma parte de cadeiras, né? Escritório. Cadeira gamer. 219, 129. Só cadeira de escritório. Vem. Tem umas torneiras, ou seja, no IKEA você vem e tem tudo, ó. Olha os chuveiros, coisas para o banheiro também. Agora aqui é uma parte só de banheiro, né? Que legal, gente. Tô mostrando meio por cima porque o IKEA é muito grande. Olha aqui. Fornos, coisa de cozinha. Tem muita coisa. Ó, essa prateleira é 35 euros. Essa escadinha de madeira é 44,90. Em forno, tem geladeira. Aqui eles usam muito fogão de vidro, né? Vitrocerâmica. Preço de um fogão? R$ 269,00. Três bocas. Quatro bocas, R$ 349,00. Quatro bocas. Essa galera é o Jorge? Isso aí. Aqui eu sei lá. Não sei pra quê. Aqui é algumas cozinhas montadas, né? Vamos limpar o gato. Ó, queda crocante. E aqui, gente, a gente tem que comprar a nossa bolsa. R$ 75,00. É aqui, gente, é o restaurante. Agora que eu entendi, ó. Restaurante sueco. É a bandeira da Suíça, Suécia, né? Então é por isso que tem a bandeira lá embaixo. E aqui é o menu deles, ó. É gostoso, a gente já comeu nesse restaurante. Olha que legal que é. Bem grande ali. Tem uma tosta bem bonita. Olha o pôr do sol. Aqui tem uns espelhos também, né, Lê? Ó, que bonito esse. R$ 24,99. Uma infinidade de espelhos. Tem até lá no final. Bem-familhadas. Hã? Bem-familhadas. Bem-familhadas. Quanto que ele tá ali, tá? R$ 139,00. Agora a gente vai para o caixa. Olha o estoque deles, gente. A gente vê na... A gente vê naquele painelzinho, vê o número, que corredor que tá. Onde tá o número dele. E a gente pega nesses... Nesse galpão que eles têm. Olha o tamanho do galpão deles. E tem lá a numeração ali em cima. Cheirinho de madeira, né? É bom. Gostoso o cheirinho de madeira. Muito bom. Então tem tudo isso. É gigante. Gigante, gigante, gigante. Enorme. Ó, vamos parar os dois. Olha isso. Não, deixa lá. Essa aqui é melhor ali. Não é? O quê? Não, não. Não, não. Olha o tamanho, gente. E aqui é o caixa. Vamos? Vamos, já deu? Vamos. Não, não. Peraí. Passou? Passou? Passou. Passou? Passou. Passou. Você passou esse? Não. Não passa esse aqui, ó. A gente abre. Desse você já passou, né? Não. 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 Passa esse. Guarda aqui. Já? Passou. Passou? Acabou? Acabou. Acabou. Partiu Saindo Bom Agora já estamos indo embora Resolvemos não jantar no Ikea Porque tá muito cheio Muito, muito cheio mesmo E não estamos com paciência de ficar naquela fila E espero que vocês tenham gostado Dessa nossa vinda no Ikea Desse vídeo Eu consegui mostrar o máximo para vocês O Ikea é enorme, gente, é gigante E eu tentei mostrar o máximo Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like Compartilhar muito esse vídeo Com as pessoas que necessitam desse conteúdo Para o YouTube entender E chegar nas pessoas que necessitam desse conteúdo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho